Olá, bom dia, eu sou Lilian Reis e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quinta-feira 19 de outubro. Vamos ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Cleide Lopes sobre um decreto presidencial que trata da participação da Petrobras na Braskem. Bom dia, Cleide. Bom dia, Lilian. Foi publicado o decreto do presidente Michel Temer que exclui a participação da Petrobras-Braskem do Programa Nacional de Desestatização. A Braskem é o maior grupo petroquímico da América Latina e com a decisão a estatal não pode vender de imediato a sua participação minoritária na empresa. O decreto exclui também do Programa Nacional de Desestatização a participação da petroleira detém química. Hoje pela manhã o presidente Michel Temer recebe parlamentares e ao meio-dia o encontro é com a governadora de Roraima, Sueli Campos. Por enquanto é o que nós temos aqui do Palácio do Planalto, viu Lilian? Muito obrigada e é com você no estúdio. E o presidente Michel Temer assinou o decreto que traz novidades para o sistema de transplante de órgãos. De acordo com o texto publicado hoje no Diário Oficial da União, o papel dos familiares de um possível doador é fortalecido. Entre as novidades do decreto está a retirada da obrigação de neurologista diagnosticar a morte para que o transplante seja feito. Além disso, o decreto aumenta o prazo de validade das autorizações dos estabelecimentos de saúde e equipes de transplantes no Brasil. Antes eram dois anos, agora serão quatro. Também entrou no documento a determinação para que a Força Aérea Brasileira deixe um avião de sobreaviso para o transporte de órgãos. Eu fico muito honrado pela oportunidade de ter assinado esse decreto e tenho absoluta convicção de que ele produzirá os melhores efeitos. Hoje o aproveitamento dos órgãos não é tão intenso como deveria ser. E eu penso que este ato vai incentivar exatamente a utilização desses órgãos para serem transplantados. Estimular a formação continuada de professores que já atuam em sala de aula e contribuir com uma melhor qualificação para aqueles que ainda estão na faculdade são alguns dos objetivos da Política Nacional de Formação de Professores. No lançamento do programa, o ministro da Educação, Mendonça Filho, disse que o Brasil precisa valorizar o professor e que há uma necessidade urgente de transformar a realidade da educação no país. Professores mais bem preparados representam um dos fatores que mais influenciam para a melhora do aprendizado dos alunos e da qualidade do ensino. A avaliação é do Ministério da Educação, que anunciou um conjunto de medidas para aprimorar a formação dos docentes do país. Figura-chave. Sem eles, a gente não tem condição de forma alguma de alcançar os resultados desejados de mudanças estruturais e estruturantes na educação do nosso país. Um dos pontos centrais da nova Política Nacional de Formação de Professores é a criação de uma base nacional que vai nortear o currículo de formação dos docentes do país. A proposta, ela deverá ser elaborada em parceria e de forma articulada com os estados, municípios, as instituições formadoras e o Conselho Nacional de Educação, que deverá ser posta em consulta pública já no início do próximo ano. Também faz parte da nova Política o Programa de Residência Pedagógica, por meio do qual futuros professores vão fazer, durante a graduação, um estágio supervisionado nas escolas de educação básica, a partir do terceiro ano da licenciatura. Para o ano que vem, o Ministério prevê a oferta de 80 mil vagas. A formação de professores, primeira e segunda licenciaturas, e a formação de gestores vai qualificar os profissionais que atuam na educação básica do país. A nova Política prevê ainda a melhora e ampliação da formação continuada, com o aumento de cursos de especialização, oferta de mestrados profissionais para os professores da educação básica e acordos de cooperação internacionais. O MEC também vai abrir 250 mil novas vagas neste e no próximo ano, por meio da Universidade Aberta do Brasil, que oferece cursos superiores à distância. De cada quatro novas vagas, três serão reservadas para a formação de professores em cursos de licenciatura. Também devem ser flexibilizadas as regras do ProUni, que oferta bolsas de ensino superior em instituições particulares para estimular o preenchimento de vagas de licenciatura não ocupadas. Ao todo, o governo vai investir mais de 2 bilhões de reais em 2017 e 2018 na formação de professores da educação básica no país. O que nós estamos apresentando hoje é um conjunto de ideias simples, práticas, mas que tem a condição de mudar verdadeiramente a formação dos professores, que é um dos pontos mais importantes para que a gente mude a educação no nosso país. O pagamento do PIS-PASEP para idosos acima de 70 anos começa hoje. Em 17 de novembro começa o saque para aposentados e em 14 de dezembro a retirada será liberada para homens a partir de 65 anos e para mulheres a partir de 62 anos. O Banco do Brasil e a Caixa já vêm liberando os recursos desde terça-feira para quem é correntista desses bancos e tem mais de 70 anos. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.